Ainda na manhã desta sexta-feira, um acidente envolveu três veículos. Foi entre as ruas Tapajós e Tapir, anel central de Pato Branco. A colisão inicial aconteceu entre um CRV e um Onix, que com impacto bateu contra um Fiesta que estava estacionado. Duas equipes do SAMU atenderam esta ocorrência. Duas crianças e dois adultos foram atendidos. Felizmente, nenhum deles sofreu algum ferimento, não sendo necessário encaminhamento ao pronto-socorro. Agentes do Departamento de Trânsito controlaram o trânsito intenso no período da manhã.